Então, bora começar. Chega de Sangava, depois a gente fala. E vamos mudar para um assunto um pouquinho diferente, que é a Escola de Frankfurt. É um pouquinho só diferente, uma na Alemanha. Então, esses dois carinhas aqui, o Adorno e o Horkheimer, não sei como fala. Acho que vocês já tiveram a Enem de Sociologia, imagina. Cai bastante na Unesp, no Enem, às vezes cai de maneira indireta. Mas a gente vai focar um pouquinho mais na parte de Filosofia. Só para explicar o contexto, a Escola de Frankfurt surge em 1924, na Alemanha. Então, 1924 é um período entre guerras, entre a primeira e a segunda. E era meio que um contexto, assim, de ameaça da democracia. Que ainda é hoje, aqui no Brasil, inclusive. Mas era bem pior na época, né? Porque, apesar de não ser o Reich ainda, não era o nazismo, o partido nazista já existia, ganhava força. Na Itália, já existia o fascismo. Na União Soviética, o Lenin tinha morrido, então quem assumiu era Stalin. E, então, as principais críticas da Escola de Frankfurt eram voltadas ao totalitarismo, né? A esse abuso de poder dos governos. E, principalmente, a propaganda, porque era uma época muito forte da propaganda soviética, da propaganda nazista, de polarização política. E eles tinham essa visão crítica das propagandas com uma influência do Marx. Sobre o materialismo histórico, sobre a luta de classes. Depois, na verdade, que Marx lançou a teoria dele sobre a praxis, né? Que era aquela teoria mais prática da luta de classes. Praticamente todos os filósofos vão ter essa característica de enxergar em classes sociais. Mas, apesar da Escola de Frankfurt ter influência do Marx, eles criticavam o comunismo, e também os partidos políticos de esquerda. Eles falavam que não era possível existir um partido político completamente de esquerda. porque o governo, ele deve participar de um capitalismo, né? Então, todo partido político, ele vai ter uma contradição, né? Que vai pregar o comunismo, ao mesmo tempo o capitalismo. Então, assim, a Escola de Frankfurt critica tudo, tanto é que eles são conhecidos como teoria crítica. Até as próprias influências eles criticam. E não era, sei lá, tipo... Não tinha um filósofo específico, um sociólogo específico nessa escola. Era um conjunto. Ele era literalmente uma escola grandona. Era o Adorno, com o Hochheimer, com o Marcuse, com o Walter Benjamin. E esses dois últimos caem bastante, às vezes, não mesmo. Então, esse contexto de ameaça à democracia, ele incentivou bastante o desenvolvimento de dois conceitos. O esclarecimento e a indústria cultural, que é o principal. Alguém tem alguma dúvida? Não é uma aula difícil. Eu acho que a parte mais difícil vai estar nos exercícios. Tem um da segunda fase da Unesp, que é em escrito. E a dialética do esclarecimento, então, é a obra principal do Adorno e do Hochheimer, que são os dois que estão lá em cima. Eles são os principais. E, para eles, esclarecimento é uma necessidade que o ser humano tem de querer dominar e transformar a natureza a seu favor. Então, desde, sei lá, a gente fazer o extrativismo, né? Cortar a madeira e construir uma casa, até as máquinas. E o esclarecimento, ele é totalitário. Ou seja, ele é muito abuso de poder. Totalitário meio que quer dizer isso. Porque o esclarecimento, né? A gente transformar a natureza serve como uma forma de dominação. Como a gente viu com o Marx na aula passada, aqui vem um pouquinho da influência dele, o poder está na matéria, né? Então, quem controla os meios de produção detém o poder. Então, na lógica da escola de Frankfurt, quem tem o esclarecimento, né? Quem transforma a natureza tem o meio de produção. Que produzir nada mais é do que transformar a natureza em algo utilizável para o ser humano, né? Então, quem tem esse poder é quem domina. Por isso, ele é totalitário. Então, assim, ele visa o lucro, o esclarecimento também. A gente vai falar mais para frente, porque ele vai se mesclar, ele vai juntar o conceito de esclarecimento com a indústria cultural. A gente vai falar lá para frente. E aí, nesse livro, Dialética do Esclarecimento, eles fazem uma análise histórica desde a Grécia Antiga até o tempo contemporâneo deles, no Entreguerras, mostrando como que o ser humano sempre mudou a natureza para se beneficiar. E o trabalho nada mais é do que isso, né? É um esforço humano, a gente transforma a energia humana em matéria. Esse é o conceito de trabalho. E aí, então, eles fazem uma análise sociológica, né? Sobre a sociedade diferente dos contratualistas que a gente viu, tipo Hobbes e Rousseau. Os contratualistas, em geral, eles acreditavam que a sociedade era algo natural do ser humano. Lembrando que Hobbes falava que a sociedade era uma segurança, né? A gente precisava abrir mão da liberdade para viver em sociedade. Porque a sociedade era uma segurança do ser humano. Porque o ser humano, no seu estado natural, ele é mal, né? Então, a sociedade, ela vem como algo natural para a gente se proteger. Isso para os contratualistas. Agora, para a escola de Frankfurt, era meio que o contrário. Eles falavam que a sociedade, ela não é natural. E ela é, inclusive, uma organização para a gente dominar a natureza. Então, assim, outros animais, eles se reúnem numa sociedade de forma instintiva, tipo uma alcatéia de lobos. Eles têm hierarquias, mas é tudo na base do instinto. A gente, não. Não existe, sei lá, o instinto classe alta e o instinto classe baixa. é a revolução do bicho. É bem isso, a revolução dos bichos. Então, assim, a maneira de se organizar na sociedade, ela não é natural e ela é organizada de uma maneira para aumentar esse totalitarismo, aumentar essa dominação. Então, quem está no topo dessa sociedade escraviza, praticamente, monta em cima de quem está embaixo. Então, a sociedade não é natural e ela não é uma ideia segura, porque a sociedade ela funciona através desse esclarecimento. Lembrando, esclarecimento é transformar a natureza no favor do homem como uma maneira de dominação do ser humano. Não é muito difícil, né, essa ideia. é só lembrar que eles vão contra os contratualistas. E isso não é tão cobrado nessa parte, não é tão técnico assim no vestibular. E agora, sobre o esclarecimento e as críticas ao fascismo e socialismo, que nem eu falei, o socialismo na União Soviética era do Stalin, então, tinham muitas críticas, enquanto que na Itália era o fascismo e na Alemanha o nazismo estava começando a se tornar um partido mais consolidado. Então, eles faziam crítica aos três, né, o socialismo não era bom, o fascismo também não, muito menos o nazismo. E aí, então, por meio dessa ideia do conceito de esclarecimento, de transformar a natureza numa dominação, construiu a crítica aos governos da época. E tanto o nazismo como o socialismo e o fascismo, eles eram sociedades ideológicas. Ou seja, uma ideologia, né, que convencia a maior parte da população de que elas eram necessárias e boas para o país. Então, acho que todo mundo já deve ter ouvido alguém falar que Hitler não era uma boa pessoa, mas ele era muito inteligente, que ele tinha um discurso que convencia. Ele tinha total consciência do que ele fazia, ele tinha razão do que ele fazia ali, mas ele era uma pessoa esclarecida e ideológica, ele convencia as pessoas ao mesmo tempo que ele era totalitarista, ele exercia uma dominação. Então, não é que ele era inteligente, ele contava com as ferramentas de manipulação. Todo mundo já deve ter ouvido falar da famosa propaganda nazista, isso aí costuma cair em história, não em filosofia, mas isso fazia parte do esclarecimento, era transformar não só a natureza, natureza mesmo, tipo árvores, água, essas coisas, em energia, mas transformar a natureza humana, sabe? Então, assim, a natureza humana ela é usada como uma ferramenta pela propaganda e isso incentivava as pessoas a acreditarem que o nazismo era bom. Então, Hitler não era inteligente, ele era literalmente esclarecido, ele era consciente do que fazia e ele conseguiu enganar tanta gente a acreditar que era bom e começou com o fascismo na Itália, Mussolini, ele começou, assim, expulsando os ingleses porque a população italiana tinha muito preconceito contra os ingleses, então ele meio que dava uma narrativa ali, sabe? Ele criava uma narrativa, dava pano para a manga ali para as pessoas acreditarem que ele estava fazendo bem. Então, a gente tem essa ideia de esclarecimento, né? E os governos totalitaristas, eles se se apropriam desse conceito de esclarecimento. E aí, o Adorno e o Horkheimer vão se aprofundando nessa crítica e eles chegam até o conceito de indústria cultural. e está meio que interligado junto com o esclarecimento. Em indústria cultural, nada mais é que transformar a cultura numa indústria, né? E o que é uma indústria? É você produzir um material ali voltada para uma produção em massa, em grandes quantidades, feita para a massa, ou seja, para atingir a maior parte da população, com o único objetivo de lucrar em cima. Então, essa indústria cultural, ela se intensifica ali, né? No nazismo, no socialismo. As duas contando com as propagandas, né? Tem propagandas fortes dos dois lados. No nazismo, inclusive, tem muito documentário sobre a propaganda nazista. Eles faziam arte, tipo pinturas, eles faziam cinema. O nome do dono da propaganda nazista é até famoso, né? Acho que é Joseph Goebbels, chama Goebbels, não sei como fala. Mas, assim, esse cara foi responsável pelo nazismo dar certo. Não foi Hitler. Lógico, Hitler também. Mas esse cara, em boa parte, foi responsável. Então, assim, a indústria cultural é literalmente você pegar a cultura e você criar uma coisa nova, sabe? a moda que a gente vê atualmente, literalmente moda de roupa, assim, nada mais é do que uma indústria cultural, né? É você querer editar o que é a cultura ali. E isso, lembrando, eles escreveram no Entreguerras, né? Mas, depois disso, essa indústria cultural, ela veio só crescendo. Ela saiu desse contexto de guerra, só que ela ainda serve no totalitarismo, né? Que é uma dominação. Mesmo numa democracia, igual a gente vive hoje, ainda existe essa indústria cultural, principalmente através de filmes, né? E, assim, nem sempre é um objetivo, tipo, vilão, assim, de criar um nazismo, mas a fake news, ela está envolvida na indústria cultural, né? Ela é uma evolução da indústria cultural atualmente. E, às vezes, com coisas bobas também existe a indústria cultural. e, por exemplo, o filme da Marvel, eu gosto bastante, eu assisto, mas ele, assim, é um antro da indústria cultural também. Porque tem uma pesquisa bizarra, inclusive, que mostra que a cada trailer que sai de filmes de herói, assim, não só da Marvel, ou filmes de guerra, essas coisas, as pesquisas por roupas que aparecem no trailer ou coisas relacionadas ao, tipo, bonecos dos filmes, jogos ou séries, aumenta. Então, assim, quando é anunciado um filme novo, roupa, marcas de roupa pagam muito caro só para aparecer uma roupa ali no trailer, sabe? Então, o consumo daquela peça aumenta, assim, na hora, sabe? Inclusive, tem uma tecnologia que vai ser colocada em algumas televisões smart, já, que é bizarro. É, tipo, assim, você pode pausar a série ou filme que você estiver vendo e aí você pode clicar na roupa que a pessoa está usando e ele já vai abrir para uma loja diretamente mostrando a roupa que o personagem está usando. Então, assim, isso é um exemplo da indústria cultural atualmente, na moda. Mas, às vezes, ele pode vir através de uma ideia, não só através da roupa, né? Tipo, por exemplo, o Bolsonaro, esses dias, ele estava falando que a fake news é algo normal, assim, né? Então, o que ele está fazendo ali é um esclarecimento, né? Ele está se apropriando ali para uma dominação de querer mostrar que a indústria, quer dizer, que a fake news é normal para a gente naturalizar, né? Parar de problematizar ela porque ela é um baita de um problema. Então, assim, a indústria cultural, ela vai desde ideia, manipulação de ideia, ela pode colocar um desejo na sua cabeça, ela pode editar a moda das roupas, até com comida, e tudo isso faz parte da nossa cultura, né? Então, assim, o Adorno e o Orchheimer, eles escreveram isso numa época que não estava no auge da globalização, não tinha internet, né? Atualmente, então, o conceito de cultura vai se perdendo, né? Porque a gente está conectado no mundo inteiro, então, por exemplo, um prato que era muito típico daqui, ele meio que é exportado, né? Em outros países você já encontra hoje e vai misturando as culturas, assim. Então, é uma coisa que é cobrada, principalmente na Unesp, sobre o conceito de cultura se perder, junto com o conceito de arte, que a gente já fez o exercício sobre, né? Mas é bem bizarro, né? Inclusive, tem textos, assim, na psicologia, mostrando como que fizeram experimentos de propaganda, sabe? Que eram, assim, muito próximas de lobotomia, que era, tipo, tortura mesmo, sabe? Você abria os olhos da pessoa, fazia ela assistir propaganda o tempo todo, tipo Soldado Invernal, não sei quem já assistiu, mas faz uma lavagem cerebral na pessoa, é bizarro. E aí a escola de Frankfurt, naquela época, eles já criticavam isso, eles já tinham noção de que isso era uma arma, né? A propaganda é realmente uma arma. E aí, meio laranja mecânica, né? É, a Niki acabou de mandar ali, laranja mecânica, é exatamente isso. Lógico que aí é num contexto mais grave, assim, né? Mas a indústria cultural está em tudo. E ela é muito boa para a redação, né? A gente pode, principalmente fake news, né? Que tem uma grande chance de cair no vestibular, de ser tema de algum vestibular de redação aí. Então, é importante a gente saber fazer esse link da indústria cultural com a fake news, né? O objetivo é justamente atingir a massa e mudar a nossa cultura. E a gente meio que não tem uma cultura definida hoje, né? Principalmente com globalização. E aí, naquela época, eles já falavam sobre os filmes americanos, que são os que mais ditam moda. inclusive, se vocês verem hoje na Netflix, o tanto de filme norte-americano que sai sobre guerra no Iraque e Israel, essas coisas dos soldados americanos deixando as tropas lá. E junto com todo esse contexto do Talibã, é bem bizarro. E aí, isso é mais antigamente, né? Filmes que mostravam o American Way of Life, que seria, tipo, padrão norte-americano, estadunidense, de viver. Porque filmes que mostravam uma realidade mais triste, né? Mostrando, por exemplo, o impacto ecológico, esse American Way of Life, que é insustentável para o planeta, filmes que mostravam essa realidade, eles eram descartados e, assim, muitos eram queimados, até. então, não existia já a censura, aí também. É importante a gente ver que a indústria cultural anda lado a lado com a censura. E em vestibular, ele pode cobrar de uma maneira mais calma também, né? Mostrando, por exemplo, um filme, tirando toda a parte técnica de atuação, de iluminação, o Enem, ele já cobrou, né? Que você enxergue, por exemplo, o patriarcado que tem nos filmes ou numa propaganda através da vestimenta, das roupas masculinas contra as femininas, os papéis interpretados pelos homens e pelas mulheres. Geralmente, o protagonista, ele é um homem salvador que salva a mulher nos filmes mais antigos, atualmente, vem mudando. A representatividade, principalmente de raça, vem crescendo nos últimos tempos. Existe até uma lei, né? atualmente. E não pode ter todos os personagens brancos. E isso parece, à primeira vista, algo muito positivo, né? Tipo, um avanço. Mas também a gente tem que ter noção, isso é meio que uma ideia nova da Escola de Frankfurt. Tipo, que as pessoas, leitores da Escola de Frankfurt, tiveram. que, por mais que pareça algo bom ter essa representatividade, ou, por exemplo, agora, ter a Barbie negra, a Barbie, sei lá, proletariada, que eu sei que não existe, mas essas ideias, assim, na verdade, é o capitalismo se apropriando, sabe? Eles não querem, tipo, realmente, fazer o bem da representatividade e abraçar a diversidade. Não, eles querem lucrar em cima. E aí, roupa e skin de personagem em jogo também. Eu já vi um exercício sobre isso, mas não era de vestibular, tipo, público. e mostrando que, por exemplo, na, não sei quem joga LOL, assim, mas, geralmente, nas skins masculinas, é a roupa inteira, né? E daí, você vê numa skin feminina, é tipo, só o biquíni, praticamente. E análise de propaganda, o Enem vai cobrar isso, com toda certeza, não importa se é linguagens e códigos, na parte de português, interpretação de texto, ou se é história. Mas, geralmente, essa parte de análise de propaganda, quando é para português, às vezes, ele vai perguntar mais um negocinho, tipo, qual que é o sujeito, não sei o quê, ou vai ter tipo se interpretar. Mas, quando é história, eu lembro que, acho que era no Enem de 2019, caiu um exercício que você tinha que ter essa sacada que existe um patriarcado por trás da imagem, sabe? O que era bem óbvio. Se eu não me engano, era uma propaganda antiga desse American Way of Life, mostrando uma mulher com uma panela na mão e um fogão. Era um negócio assim. Então, era bem óbvio que existe um patriarcado ali naquela imagem, mas todas as alternativas pareciam corretas, sabe? Então, a gente tem que enxergar de uma maneira bem crítica que existe racismo estrutural por trás das imagens, existe o patriarcado por trás de imagem e que elas meio que injetam o desejo na gente de maneira inconsciente, mas elas conseguem fazer. E aí, a gente vai falar depois de arte. Na Unesp, quando cai, geralmente, a escola de Frankfurt é através da arte. Alguém tem alguma dúvida aqui? Se não, a gente pode passar para o Walter Benjamin. A gente vai ter uma aula só dele, mas é que ele não faz bem parte da escola de Frankfurt, ele é mais um agregado. Mas é porque a ideia dele é muito semelhante com a da indústria cultural. Só que aí ele já vai para o lado da arte. Para ele, toda a arte tem uma aura, ele é tipo uma essência. Toda a arte é única. Porque justamente ela é feita à mão. É feita por uma única pessoa. Se você copiar, não vai ser a mesma coisa. Só que isso vai se perdendo, a arte dela vai perdendo a essência quando ela se torna mecanizada. e menos uma. É tipo, se eu pegar, sei lá, um quadro da Mona Lisa e imprimir na impressora, não vai valer nada. Então, assim, até os prints, né, que estão na moda hoje em dia, eles são feitos todos à mão de novo. Não é tipo uma cópia, uma impressão. Justamente porque vai perdendo a singularidade, né? E aí, como reflexão, ele percebe que a cultura e a arte foram perdendo o significado, né? Perdendo essa singularidade. Então, existe essa confusão no conceito de arte e cultura, principalmente com a globalização. E aí, ele meio que dá a brecha para outros autores da Escola de Frankfurt começarem a falar sobre arte. E um deles, principalmente, esse importantíssimo, o Herbert Marcuse. ele faz parte da Escola de Frankfurt. E aí, com essa mesma lógica do Walter Benjamin, o Marcuse, ele fala que o conceito de arte está se perdendo, mas o papel de arte, ele ainda é muito definido, né? Que é causar uma revolução. Não importa se é, tipo, uma revolução grande, se é só um incômodo na pessoa que vê uma obra de arte. Mas, a ideia é justamente essa, de romper com os ideais políticos vigentes. Ideal político não é só o governo. Ideal político pode ser, por exemplo, a religião, pode ser até monogamia, que é algo que está bastante em voga na arte atualmente. Pode ser, literalmente, tudo, né? Tudo é político. então, para ele, qualquer coisa que vá contra a política vigente é a arte. Desde quadro, sátira, principalmente, passeata. e quando não é mecanizada, isso aqui é importante, essa parte aqui, acho que é a mais importante do Marcuse, que quando a arte, ela não é mecanizada, ela traz uma consciência crítica, né? Que é capaz de transformar o mundo para melhor. e, por isso, a arte, ela é autônoma, ela gera um pensamento na pessoa. E o Paulo Freire, né? Ontem fez 100 anos de Paulo Freire e ele é muito, 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 muito influenciado por todos da Escola de Frankfurt, principalmente o Marcuse, porque o Paulo Freire, ele tem a ideia de pedagogia autônoma, que é essa mesma ideia do Marcuse, é produzir a consciência crítica. Então, assim, para o Paulo Freire, você ser educado, não era só você saber ler e escrever, você tinha que ter autonomia de pensamento, você tinha que ter um pensamento crítico próprio. E o método dele ensinava tudo isso, então ele é muito influenciado pelo Marcuse, quem já leu Paulo Freire, pedagogia do oprimido, por exemplo, fala muito, muito, muito do Marcuse. E o Marcuse é o que mais cai, geralmente, no vestibular da Escola de Frankfurt, principalmente com redação e não nessa. Com essa ideia de arte autônoma, porque ela traz o pensamento crítico. E Paulo Freire também costuma cair, acho que no Enem não cai mais, mas teve uma redação do Enem que teve texto já do Paulo Freire com essa ideia de pedagogia autônoma. A pessoa tem que ser capaz de pensar por si própria. Na Fulveste também teve uma redação sobre Kant, a ideia de minoridade e maioridade tem a ver com isso também. O Paulo Freire foi bem baseado em Kant, de que a minoridade é você sair daquele pensamento muito repetido, sabe, isso para Kant. Então, são vários autores que a gente pode usar na redação. Marcuse, Paulo Freire, Kant. Alguém tem alguma dúvida? Porque a teoria foi isso. Até que parece bastante coisa agora, mas não é tão complicado. a ideia de esclarecimento, indústria cultural e arte. Agora, os exercícios. Tem um da Unesp que ele fala, segundo o filósofo, que é o Marcuse, a dimensão estética da obra de arte caracteriza-se por... A gente acabou de falar disso, não precisaria nem ler o texto, mas vamos ler. Uma obra de arte pode denominar-se revolucionária se, em virtude da transformação estética, representar um destino exemplar dos indivíduos a predominante ausência de liberdade, rompendo assim com a realidade social mistificada e petrificada e abrindo os horizontes de libertação. Ou seja, romper aquela cristalização, romper com a política vigente. Essa tese implica que a literatura não é revolucionária por ser escrita para a classe trabalhadora ou para a revolução. O potencial político da arte baseia-se apenas na sua própria dimensão estética. A sua relação com a praxis, com a ser política, é inexoravelmente indireta e frustrante. inexoravelmente, a gente pode colocar como certeiramente, com certeza que ela é indireta e frustrante. Quanto mais imediatamente política for a obra de arte, mais seduzidos são seus objetivos de transcendência e mudança. Nesse sentido, pode haver mais potencial subversivo na poesia de Balderer e Rimbaud, não conheço, que nas peças didáticas de Brecht. Então, segundo o filósofo, a dimensão estética da obra de arte caracteriza-se por apresentar conteúdos ideológicos de caráter conservador da ordem burguesa, comprometer-se com as necessidades de entretenimento dos consumidores locais, estabelecer uma relação de independência frente à conjuntura política imediata, subordinar-se aos imperativos políticos e materiais de transformação da sociedade ou contemplar as aspirações políticas das populações economicamente excluídas. Qual que vocês acham que é? é a letra C, porque geralmente as pessoas ficam em dúvida nessa aqui na letra A ou na C. A A, quando ele fala conteúdo ideológico de caráter conservador da ordem burguesa, isso aqui é mais ou menos a ideia da indústria cultural, né? É tipo você conservar as coisas e se apropriar delas. então, muita gente confunde marcar A nessa, mas é a C, porque ele está falando sobre obra de arte, né? E é aquela questão toda de você romper com a política imediata, a política vigente. Ou seja, romper seria ter uma relação de independência, né? Ele só deixou de uma maneira mais difícil. aqui tem o do Enem PPL, que é o aplicado nas prisões, né? Que é para pessoas privadas de liberdade. Esse aqui é um texto do Adorno do Horkheimer e o enunciado pede a crítica ao tipo de criação mencionada no texto teve como alvo o campo da arte a da entalifada. Por força da industrialização da cultura desde o começo do filme já se sabe como ele termina. quem é recompensado ao escutar a música o ouvido treinado é perfeitamente capaz desde os primeiros compassos de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz que ele tem lugar como previsto. Então, no campo da arte, essa crítica é um alvo à burocratização do processo de difusão, uma crítica à valorização da representação abstrata a padronização da técnica de composição ou a sofistificação dos equipamentos disponíveis ou a ampliação dos campos de experimentação. bom, essa aqui não é tão difícil é a letra C e a ideia de industrialização da cultura a indústria cultural é que ela é produzida em massa então existe a padronização das técnicas de composição quando ele fala que o começo do filme já sabe como termina é justamente isso é uma padronização é uma repetição é sempre o mesmo filme uma coisinha diferente esse aqui da segunda fase da Unesp que é mais difícil ele pede explique o significado da autonomia da obra de arte para o Marcuse e aí considerando esse conceito de autonomia explique o significado estético do projeto literário de algumas obras de Machado de Assis e José de Alencar nossa essa aqui eu só faria a primeira parte sinceramente mas aí o texto 1 quanto mais as classes exploradas o povo sucumbe aos poderes existentes tanto mais a arte se distanciará do povo a arte pode preservar a sua verdade pode tornar consciente a necessidade de mudança mas apenas quando obedece a sua própria lei contra a lei da realidade a arte não pode mudar o mundo mas pode contribuir para a mudança da consciência e impulsos dos homens e mulheres que poderiam mudar o mundo a renúncia à forma estética é a abdicação da responsabilidade priva a arte da verdadeira forma em que pode criar essa outra realidade dentro da realidade estabelecida o cosmos da esperança a obra de arte só pode obter relevância política como obra autônoma a forma estética é essencial a função social então a obra de arte ela tem um papel social de criar uma consciência crítica e mudar o mundo para melhor aí o texto 2 ele fala foi com estranhamento crítica e público receberam a notícia de que a escritora paulista Patrícia Engel O Seco com a ajuda da equipe simplificou as obras de Machado de Assis e José de Alencar para facilitar sua leitura o projeto que alterou partes do conto alienista e do romance A Pata da Gazela recebeu a aprovação do ministro da cultura para captar recursos com a lei de incentivo para imprimir e distribuir gratuitamente 600 mil exemplares os livros apresentam substituição de palavras e expressões com registro simplificado como por exemplo a troca de prendas por qualidades no alienista o público alvo do projeto é constituído não por leitores ou leitores novos jovens e adultos de todos os níveis de escolaridade e faixa de renda afirmou Patrícia autora de mais de 250 títulos em sua maioria infantil ela diz que encontra diariamente pessoas que não leem mas que poderiam se interessar pelo universo de Machado e Alencar se tivesse uma obra facilitada realmente muito bom isso porque nossa senhora ler Machado de Assis às vezes é um saco então o primeiro texto ele fala sobre o Marcuse sobre aquela questão da autonomia da arte e é resumidamente esse papel autônomo da arte é você produzir uma consciência crítica que molde o mundo para melhor que a pessoa tenha um pensamento autônomo usando o Kant que ela saia dessa minoridade então a parte de José de Alencar eu não sei vamos ler o que ele fala então o Marcuse via na produção artística uma dimensão política subversiva em seu artigo a permanência da arte o filósofo defendeu a autonomia da obra artística que por sua vez adquire um papel de salvação como a liberdade e a felicidade do indivíduo então mudar o mundo para melhor a arte contribui quando autônoma e não manipulada ou seja sem censura e sem ser através de máquina mecânica para a formação de consciências críticas capazes de transformar o mundo para melhor lembrando que para o Marcuse e para o Walter Benjamin art é aquilo que provoca então um projeto literário que pretende facilitar a leitura das obras literárias pode parecer democrático alternar acessível a leitura às pessoas menos cultas e o que se pode criticar é que o projeto mais coerente seria na verdade de capacitar os leitores menos hábeis e preservar a literatura na forma estética original sem que se corra o risco de mutilar o impacto estético como os de Machado de Assis e José de Alencar o projeto de simplificação representa uma ameaça à autonomia da obra literária então pelo que a gente viu aqui é meio que contra essa ideia que na verdade o problema está na educação brasileira de que os leitores não são hábeis o suficiente para ler Machado de Assis e José de Alencar e você alterar a obra na verdade é uma maneira de você fugir do problema e não enfrentar ele de frente então assim essa questão é bem difícil a primeira parte eu saberia responder a segunda não pensei nessa crítica mas pensando como a gente já falou pelo lado do Paulo Freire que é um que fez 100 anos o que ele falava era justamente isso na pedagogia autônoma a gente não não deve mudar a estética das coisas a gente tem que tem que vir a essa mudança interna nossa então pensando pelo lado de Paulo Freire faria sentido essa crítica mas eu nem pensei nele sinceramente achei bem difícil essa questão talvez falando com um professor de literatura pode ser que ele tenha uma visão diferente também alguém tem alguma dúvida gente? essa foi nossa aula bastante coisa né? tudo certo? espero que tenham gostado se alguém tiver alguma dúvida depois como é muita coisa é uma aulinha meio longa muito autor vocês me mandam imagina eu vou parar a gravação então se alguém quiser conversar alguma coisa que tem uma dúvida que tem uma dúvida